Oi pessoal, eu sou a Lela e eu convido vocês para visitarem a exposição Corpo Presente, uma exposição que aborda o corpo da mulher na sociedade, as desigualdades de gênero e a sua luta pelo estar no mundo. Composta por sete artistas maravilhosas, a exposição estará disponível até o dia 21 de novembro na Estação Tatuapé da CPTM.